A Volta do Custom Man Ai, Coruja, finalmente você voltou Porque hoje a gente vai ter que ir atrás de uma criatura Que a gente já enfrentou uma vez E que a gente não conseguiu detê-lo Não sei se você lembra do Custom Man Ou Mr. Mascote Aquela criatura que você não traz Olha ele de novo não, olha ele de novo não, cara Exatamente, cara, exatamente Bom, você lembra que a gente enfrentou ele numa ilha, né Um resort abandonado e tudo mais A gente não conseguiu matar ele E aparentemente ele conseguiu fugir dessa ilha E agora ele tá perambulando em vários outros parques De diversões abandonados E tem um aqui por perto de casa Que ele foi visto recentemente Então... É verdade, a gente não chegou a capturar ele Ele era um pouco mais forte do que a gente imaginava Exatamente, a gente chegou lá Gastou bastante arma, bastante munição E a gente não conseguiu matar o Custom Man Bom, é o seguinte, Coriújo Uma coisa que eu tava descobrindo aqui Que a gente não sabia antes É que ele utiliza uma roupa de inseto Você sabia disso? É, eu sabia Isso é uma fantasia Ele ficou preso dentro dela, né Não, é exatamente Ele era uma pessoa que ficava brincando Nos parques de diversões, né E tudo mais Era aqueles animadores de festa E ele acabou morrendo no dia de calor E aí ele ficou preso dentro do traje Mas uma parada que eu não sabia É que esse traje é um traje de joaninha Ou de algum inseto diferenciado O que não faz nenhum sentido Porque inseto não tem pelo E o traje tem pelo E se você olhar Tem anteninhas ali, tá vendo? Ah, parece mais um alienígena Do que um inseto É, mas é que tá As teorias na internet falam que é um inseto Por isso que ele consegue se locomover De partes pra partes Porque parece que ele tem alguma Conexão a esse mundo doido aí Mas enfim Bom, é o seguinte Coruja, já que a gente já enfrentou essa criatura A gente sabe que ela é muito poderosa Então dessa vez A gente vai super armado Por que? Mas vem cá Por que você chamou logo eu? Ou por que você não chamou o Turbo? É que eu tô meio machucado Eu tô meio traumatizado, na verdade É que... O quê? Tá traumatizado o quê? Ah, depois que eu vi a cara do Dudu Ai meu Deus O Cartoon Dog Cara, você vê a sua cara todo dia no espelho E não fica traumatizado Então fica tranquilo Nada vai mudar E ó uma coisa, Coruja Eu não já vi o Turbo e nem o Under Porque tipo assim O Turbo é burro E o Under também E essa missão é uma missão... Nossa, eu falo pra você O Turbo é meio lelé mesmo Eu levei ele em uma última missão aí E ele brincava com a cara do demônio Era uma criatura bizarra E ele é meio maluco, sabia? Então, exatamente Então por isso que eu chamei você Mas bom, aqui dentro Temos algumas coisas interessantes Temos aqui uma arma nuclear Uma arma de Alien Uma serra elétrica E também outras armas pra gente utilizar Nessa nossa missão Mano, olha só que linda essa arma aqui Essa aqui é diferente, hein? É, filho Essa arma aí é bolada E tu viu a texturinha dela? Eu coloquei uma texturinha Muito bonita Como é que você pintou isso? Ah, eu conheço um contato aí Que faz uns negócios Uns trabalhos artísticos Para mim E ó, a gente tem que serra elétrica Porque lembra que o Mr. Mascote Ele vem muito pra porrada Pro corpo a corpo Então quando ele chegar Você mete Serra nele Tá vendo? Tá vendo? Cara, isso não seria maldade? Talvez ele tava precisando de ajuda Não, não Lembra que... Não é maldade não Ele tá matando a galera por aí O Coruja Ele não é... Então, mas se talvez a gente tirar ele Dentro da fantasia E levar ele pro julgamento Porque na verdade ele é uma pessoa, não é? Cara, eu acho que ele é uma pessoa Mas... Pera aí Mas tirar ele da fantasia Ele não deve ser uma pessoa normal O Coruja Ele deve tá todo desconfigurado Deve ser tipo Uma carne derretida dentro dele Sei lá, mano Deve tá podre Por isso que ele fede também Eu acho que não é uma boa ideia não Nossa, ele começou a apodrecer Dentro do traje Isso é horrível Exatamente Eu acho que é uma péssima ideia A gente tem que chegar lá E acabar com a criatura dessa vez E... E evitar que ele apareça Em outros parques de diversões Matando a galera Mas bom Vamos lá Chega de enrolação Bora pra missão Fazer o que, né? A primeira missão Sua da semana Tá ansioso? Eu, na verdade Tô bem cansado e desanimado Ah... Na verdade era pra mim Estou no hospital agora, né? Mas vocês não ligaram pra isso Ah, você parece Tá bem saudável Tipo, você tá um pouco anêmico Tá feio Tá magro Mas tipo, esse é o normal teu Então eu acho que você tá melhor Calma aí Anêmico não Eu até que tô bonitinho Aliás Eu vou aproveitar e ir pra praia Esses últimos dias Vou até pegar uma corzinha Vou ficar da cor do pecado Tá precisando mesmo Você é branco e dói Vamos lá Caraca, mano Olha esse parque Parque assustador, Corujá Olha isso aqui Caraca Eu nunca tinha visto esse parque, sabia? Então, eu já vim aqui uma vez Com a minha mãe Mas dá muito tempo Tem várias histórias macabras Sobre esse parque Tem uma história que eu queria te contar O Coruja Que no dia que eu vim pra cá Mano, aconteceu algo muito Muito assustador Bom Tinha um garoto chamado Nicolas Que ele estudava junto comigo E ele se bancava o riquinho Sabe? E aí eu falei pra ele Que queria comer um sorvete Ele foi lá Comprou um sorvete napolitano Comeu na minha frente Eu pedi pra minha mãe o sorvete E minha mãe não me deu O Coruja E eu fiquei muito triste Esse dia É por isso que você tem medo desse parque Não, não Eu tenho medo desse parque Porque no mesmo dia que eu tava Uma mulher caiu da roda gigante Mas tirando isso Foi um bom passeio Tá Essa história da mulher ter caído da roda gigante Sim, é assustador É, então Eu acho que a roda gigante Tava sem manutenção E ela simplesmente só caiu Mas bom, Coruja É o seguinte Parque de diversão abandonado É um prato cheio Pra criaturas Amaldiçoadas Então Coloque a arma na mão Coloque as armaduras Pra gente ficar preparado É verdade É a minha armadura É, carrega as armas também Porque a gente nunca sabe Que criatura pode aparecer Pode aparecer o custom man Ou pode aparecer também a A witch a coisa A loura do banheiro É verdade Esse parque é propício Pra qualquer coisa Na verdade Meu Deus do céu Olha isso O que que foi? Olha aqui, Loki Ah, a casa do espelho Que legal Cara, eu tinha um medo Desse local Mano Olha como é Sei lá Aterrorizante Essa casa do espelho Será que tem espelhos Ainda lá dentro? Olha Tem sim, Coruja Eu acho que sim, né Foi abandonado Geralmente eles não tiram as coisas Quando abandonam o local Caraca, mano Olha que da hora Bom, eu lembro que Casa de espelho Geralmente sempre aparece Em filmes de terror, né Sempre tem assassinatos Aqui dentro E uma vez Eu beijei minha prima Aqui dentro Pera Não 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 Como é que é? Que história é essa? Não, não Tá maluco Eu tava querendo dizer Que uma vez eu fiquei com um caganeiro Aqui dentro Eu acho que você entendeu errado Eu entendi prima Eu entendi beijo de prima Não, não Peraí, tô falando da Carlita Não, que prima Carlita? A Carlita é minha amiga Sai da frente, ô Coruja Sai da frente Que estranho Mano, como é que Como é que passa aqui? Nossa, eu tô ficando um pouco gordinho Calma Ai Nossa, mano É, bem ruim anda aqui dentro Bom Caraca Ué, meio sufocante, né Tem um cheiro ruim Eu diria que é um cheiro de Coruja Você pode até me contar essa história aí de prima Não, Coruja Eu falei errado Era a prima de um amigo meu Sai fora Era a prima de um amigo seu É, espera só a sua mãe ficar sabendo disso Não, conta pra ela, Corujinha Bom, ó Aqui tem outra Não conta o que? Pera, você disse que não tinha nada a ver? Não, não conta que a gente tá no parque amaldiçoado Acho que ela vai ficar totalmente Dá pra você parar de ficar falando sobre isso? A gente tá aqui pra procurar o costume Olha, se eu fosse você Eu não ia ficar perto dessa casa Ela parece que tá desmoronando Já pensou cair em cima de você? Cara, fica tranquilo, né A gente é preparado para todos os problemas Mas realmente ela tá desmoronando mesmo Vamos sair daqui Olha só Tem banheiros Cheiro de mofo Aí, se você quiser dar uma barrigada Eu não Isso aí deve sair cobra daí Já pensou dar uma barrigada Isso aí é uma cobra bem na hora Você falou numa parada que eu lembrei Teve uma vez que eu fui pra um sítio Eu fui fazer um cocôzinho, né No banheiro assim, né Só que o sítio Era banheiro fora da casa Aí eu fui fazer, né De boa Quando eu olhei assim pra parede Tinha uma perereca, mano Presa assim Uma sapa Uma sapa Mano, quase que ela pôs em mim, velho Quase que ela pôs em mim Mas Pra sapas não dá medo Dá sim Meu primo tirou um sapo, sabia? Ele chamava de Milton Sapo de esgoto Era bem grande de marrom Nossa Que nojento, velho Sapo de esgoto é pior ainda Mas ele era legal Ô, foi aqui que eu falei pra você Lembra que eu te falei Da história do sorvete? Foi exatamente nesse local Eu tinha pedido um sorvete aqui Só que minha mãe falou Que não tinha dinheiro E aí o Nicolas pegou o sorvete Napolitano E colocou tudo dentro da boca E eu fiquei olhando pra ele Dá um pedacinho Calma, Loki Calma A gente pode pegar o sorvete Napolitano agora Cara, eu acho que Ele vai estar napolitano Eu acho que ele vai estar mais pra Mofolitano Mas deve ser gostoso também Cara, e pior que o sorvete Tá até agora aqui, ó E tá podre Olha só a coloração desse sorvete É, não tá muito legal não É, tá péssimo Pra ser bem sincero Olha o carrossel Cara, esses carrosséis de madeira Também eram bem legais, né? Não era muito confiável Eu tinha medo disso Na verdade Eu nunca vi esse parque Eu nunca vim por essa estrada Meu pai nunca me trouxe pra cá É, porque o seu pai Geralmente não gostava De trazer você Para as aventuras, né? Na verdade você é uma pessoa Assim, bem Bem ruim Assim, de se lidar, né? E o que que é isso aqui? O que? Sei lá Deixa eu ver Tem um cheiro de uma horrível Ah, aqui se eu não me engano Ficava uma loja de roupa Roupa de brinquedos Tipo aqueles brinquedos de pelúcia Sabe? O que foi? Loki, vem pra cá Onde? O que foi? Calma, calma, calma Calma, aonde? Eu ouvi alguma coisa ali no fundo Aonde? Lá? Lá na frente? Lá pro fundo Tá, o que que você ouviu, Coruja? Ai, ai, ai Tô vendo um negócio ali Coruja, deu um negócio azul ali Oh meu Deus Mano, acho que é ele O que é aquilo? Olha lá, olha lá Olha lá, Coruja Ele tá carregando Ele tá arrastando uma pessoa Ele tá arrastando uma pessoa Ele tá arrastando uma pessoa É o costume Cara, ele é usou Ele saiu de trás É ele mesmo, cara Agora ele sabe que a gente tá aqui Porque provavelmente ele deve ter ouvido a gente conversando Ainda mais Ele pegou uma pe... O que aquela pessoa tava fazendo aqui? Sei lá, talvez ele tenha pego a pessoa na rua, né Tipo, ela tá passando com o carro Ele parou na frente do carro Sei lá Pode ter acontecido qualquer coisa Ele foi pra lá, ó Eu acho que ele era o circo antigamente, Coruja Tá vendo? Ele deve estar se escondendo dentro do circo Vamos lá pegar ele, Loki Calma, a gente não pode ir muito rápido, né Porque o costume... Cara, eu não sei se você percebeu Ele tava um pouco mais alto do que o normal Você notou isso? Ele tava bem grande Dava dois custom mains do último que a gente enfrentou Exato, mano Eu acho que ele cresceu Deve ter tomado alguma coisa Tá, calma Fica atrás de mim, Corujinha Fica atrás de mim pra eu te proteger Ai, cara Mas você tá fraco ainda Calma Calma O costume é aparece agora Ou o cálice é para sempre Bora me atirar assim Se ele tivesse ali Eu já ia dar três tiros na cabeça dele É, mas e a pessoa que tava ali, imbecil? Você poderia ter matado ela Cara, a pessoa já devia estar morta Porque ele tava arrastando a pessoa já E a pessoa nem se mexia E nem falava nada Sei lá Mas a gente tem que conferir primeiro, né Tá, calma Olha Tem uma pessoa morta aqui dentro, Corujinha Caramba Meu Deus, é a pessoa que ele tava arrastando Mano, olha a pessoa que ele tava arrastando E olha a quantidade de moscas que tá nela Ai, que fedor, Corujinha Meu Deus, que cheiro horroroso Caramba Você peidou firme, né Meu Deus do céu Olha o tanto de lixo que tem aqui Nossa, mano Aqui tá horroroso esse cheiro Cara, mas é que tá O costumeiro entrou aqui Mas como é que ele sumiu e desapareceu? Ele largou a menina aqui, né É uma menina Ai, ele não deve ser mais uma pessoa Ele deve ter se transformado em algum tipo de demônio Algo demoníaco Algo espiritual Será que ele se transformou numa entidade E saiu, tipo Tipo um casparzinho Passando pelas paredes? Ai, caraca Olha pro buraco no círculo Moça No teto Mas ele não é o doutor estranho, Corujinha Você tá no universo da loucura Mas, tipo É Ô, 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 moça Tá bem? Será que ela tá bem? Credo que fedor Eu acho que ela tá morta, né É, mas aí que tá Eu olho pra sua cara sempre E você sempre tá bem A cara não é muito meio motivo De que a pessoa tá bem Tipo, eu olho pra você e vejo Nossa, que cara feio Mas sempre tá saudável Mais ou menos Esse lugar tem um pouco do cheiro do seu subaco Subaco? Ah, pra mim você falava subaco Não subaco Mas deve ser porque você é burro É porque o senhor é bem subaquinho Tá, Corujinha é o seguinte Se o Kustoman tava aqui Ele deve ter ouvido a nossa voz Agora mesmo que eu atirei Então ele deve estar Procurando a gente Toma cuidado Ai, velho Toma cuidado Qualquer movimento Qualquer suspeita Ó, a gente não foi pra lá, ó Na roda gigante Ele tem mais coisa pra cá também, ó Peraí, mas ele foi pro lado contrário Ele foi pro circo Ele deve ter pulado a cerca Não, talvez ele Será? Será que ele pulou a cerca? Não, talvez ele A gente tenha entrado Ele tenha saído por trás E tenha vindo pra cá, ó Tipo, retornado pra dentro do parque Mas a gente teria visto Não, a gente tava dentro do circo Talvez a gente não viu Mas a... Assim, como é que ele saiu do circo Se não tem nenhuma abertura? Cara, mas aí que tá Como é que ele pulou a cerca Se não tem nenhuma abertura E ele entrou dentro do circo? Ele era bem grande Então, exatamente Eu acho que ele pode ter feito Tanto pulado a cerca Ou pode ter voltado pra cá Não vai mudar nada Nenhuma diferença Cara, que cheira podre Cara, eu lembro dessa parada De tiro alvo, olha Ó, Corujinha Sou mó bom, filho Loki, para de atirar, imbecil Você tá ficando maluco Ué, a ideia não é Que o costume apareça Então é bom que a gente Chame a atenção dele Não, a ideia é que a gente Casse ele E não ele caçando a gente Ah, é verdade Caramba, você fez Uma boa analogia agora Tá Vou parar de atirar Tá Olha só Essa roda gigante Caramba Será que tá funcionando ainda? Ah, eu não sei Caramba, hein É muito legal trazer aqui A namoradinha em cruz Na roda gigante Podia trazer sua namorada Pra cá, né? Loki, aqui tá um local Aqui virou um local abandonado Não faz sentido Não, não Tipo assim, pra uma outra roda gigante Não pra essa, né, burrinho Ó, tem uma outra casa Abandonada aqui pra frente Pode ser que tenha alguma pista Alguma pessoa morta Alguma coisa do tipo Deixa eu dar uma olhada Esquisito É, não parece ter nada O que é estranho Que as pessoas nem moram por aqui, né? Tipo, o parque é tão abandonado Que nem morador de rua Tem por aqui, né? É, isso é bem esquisito mesmo Mas é porque a gente tá No meio da estrada, né? Faz sentido Como assim? Como assim? É, tipo, a gente tá no meio de uma avenida, né? Pode ser Faz sentido mesmo Mas era pra pelo menos ter uma Uma fogueirinha, né? De alguém que ficou perdido no meio do nada Alguma coisa assim do tipo É, mas nada do tipo Ô, ô, ô Bruja Uma de esquisito Aqui você já percebeu que Shhh, shhh, shhh Cala a boca Tem um movimento ali na frente Ele, ele É grande e azul É grande e azul É grande e azul Eu acho que é ele É o Custom Man Tá, 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 tá Você sabia que o Custom Man Tem uma namorada também? Que que Dane essa namorada do Custom Man O problema é que ele tá ali Não, não, não Você não tá entendendo Pode ser que ela esteja aqui agora A namorada do Custom Man É tipo ele Só que rosa Eu só lembrei dela agora Tá, é o seguinte, coruja Eu vou tentar me aproximar E aí se ele me atacar Eu tento atirar nele Fica preparado também Com a arma nuclear aí Se ele te atacar Você tenta atirar nele Já atira nele agora É óbvio que ele vai te atacar Ele tá matando aquela pessoa Não é nada óbvio Pode ser que ele tenha salvado Aquela pessoa de outro bicho Ai, filho Vai dar uma merda isso O Custom Man Talvez ele tenha ficado bonzinho O Custom Man Cara, olha a caminha dele Eu sabia que você é louco Ele parece um Etebilu, né Alguma coisa assim do tipo Etebilu Etebilu Ai, ai, ai Ele tá vindo Ai, ai Ele tá vindo me atacar Ele tá vindo me atacar Coruja Coruja, me ajuda Me ajuda, Coruja Meu Deus Eu acho que ele não é bonzinho não Ele tá muito maior do que antes Ele tá muito maior do que antes Ai, caraca, velho Ai, ele é muito rápido Me ajuda Me ajuda, Coruja Me ajuda Eu tô tentando Eu tô tentando meio que fugir dele Mas ele é muito rápido Ai, meu Deus do céu Vem, Custom Man Vem que eu vou te dar tiro Na sua, sua boquinha Eu tô na casa de espelho, Loki Eu tô indo Eu tô indo pra aí Eu tô indo pra aí Fica preparado Que eu tô meio que trazendo ele pra cá Calma Calma Ai Calma Abri o saída aqui Se ele entra aqui Eu tô lascado Ai Coruja, cadê você? Eu tô na casa de espelho Eu não tô mais na casa de espelho, idiota Ai, você me abandonou Você me abandonou Eu tô aqui Sai daí Ele pode entrar aí dentro Você pode acabar Não conseguindo sair daí Tá, 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 tá Você pode chamar a atenção dele Porque eu não sei se ele tá na porta ou não Ai, caraca Dá uma olhadinha Não, não tem nada na porta Tem certeza? Eu tô atrás do circo Ai, eu vou sair da casa de espelho Ah, ele tá aqui na porta Como não tem nada na porta Eu não consigo ver direito, né, cara Então dá pra você sair daí E tentar chamar a atenção dele Porque senão ele vai entrar na casa de espelho E vai matar E vai matar os espelhos Ai, cara Ai, cara Ai, ai Corre Ai, meu Deus Ai, porra Mete bala nele Mete bala nele Mete bala, mete bala Deixa eu carregar a arma Deixa eu carregar a arma Ai Tô metendo várias balas nele Tô metendo várias balas nele Tô carregando que nem um doido Tô carregando que nem um doido Calma, ainda tem munição, Corujinho Então fica tranquilo A gente já tem bastante munição Não tem muita munição, não Como não? Você nem usou essas armas que eu tô usando agora Como você não tem munição? Cara, eu tô usando as armas que usam munições Elas estão funcionando muito bem com essas criaturas Lógico que funciona, Corujinho A gente já matou várias criaturas com essas armas aqui Ai, tá perto de mim Tá na frente Sai, porra Sai, porra Ai, tentou me dar um tapa Ai, tentou me dar um tapa Ai, tentou me dar um tapa É meio difícil de acertar, sabia? Tá, tá, mas é Ai, você tá me acertando, Coruja Eu tô tentando, montei ele longe Atira nele, hipoca Eu tô atirando, tô atirando Ai, caraca, acabou minha munição Deixa eu carregar Calma Calma Deixa eu ver quantos pentes eu tenho ainda Tenho bastante ainda Sai de mim Sai, 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 sai Sai, sai, sai Calma Calma, eu tenho que carregar de novo, Coruja Calma Ai Corre dele Corre Corre Sai da frente, sai da frente, Coruja Ai, meu Deus Ai, eu vou trocar de arma Você é elétrica É elétrica Morre, morre, morre Mano, não funcionou não Ele não morre Morre, morre Mano Como assim, velho Ele não morre, cara Ele não morre Ele literalmente não morre Esse bicho é invencível, velho Parece Cadê? Pra onde ele foi? Ele tá onde, Coruja? Ele foi pra água Ele foi pra água Eu vi na água Ai, eu tô vendo ele Ele tá ali, tá passando ali Tenta usar o blaster Esse blaster aqui Será que é melhor? É muito melhor Tá, vamos chegar perto dele Vamos tacar com ele dessa vez Ele é muito mais leve Tem muito mais poder Ali Ele tá com água Ele tá tentando fugir Não fugir não Aproveita porque a ponta dele é pesada Ele tá molhando Vai, vai, vai Atira, Coruja Ele não morre Ele não morre Poder máximo Mog Já acabou meu poder máximo, velho Vou ter que usar outra arma Ai, caraca Mog Ah, ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Acabou meu Com a munição Serra elétrica, serra elétrica Ah, serra elétrica Vai Vai, Coruja Volta o fogo do meu blaster Calma Vai Mog, 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 mog Ai, tá muito perto de mim Ele vai matar Vai daí, Loki Vai Carrega a arma, carrega a arma Cara, eu só tenho um blaster Melhor você começar a atirar logo Porque eu só tenho mais um Eu tô atirando Mas o bicho não morre Ai, Coruja, me acertou Caraca, velho Ele tá perto de mim Ah Corre Mano, esse bicho não morre, velho Caraca, 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 caraca Caraca, Coruja Tô começando a achar que a gente tem que trazer um lança-missil Pra matar esse Esse Que merda Ele queima, mas não morre Eu acho que a fantasia dele deve proteger ele Deve, deve proteger a entidade Tá dentro dele Não é possível Cara, não O blaster acabou Mano, Coruja, vamos aproveitar que ele foi pra longe de novo Vamos meter o pé daqui Pra onde ele foi? Caraca O mais o mais dele vai continuar atacando as pessoas Cara, eu não quero nem saber Melhor ele atacar as pessoas do que ele matando a gente Cadê? Pra onde ele foi? A gente pode atirar nele daqui, ó Quer ver? Ele deve ter ido pra água de novo Ah, ele tá ali Ele tá tentando me seguir Caraca, pergou Ele tá tentando me seguir, Coruja Ah, me ajuda Acabou a minha munição Calma, eu tô saindo Eu tô saindo Eu me perdi de vista Ah, me ajuda Ai, caraca Ai, Coruja Acabou a minha munição Eu tô com 3 balas Ai, cara, onde você tá? Eu te perdi Cadê? Eu tô na saída, burro Mas você não falou que tava saindo logo agora Eu falei que eu tava saindo logo agora Cadê? Pra onde ele foi? Ah, eu tô tentando Coruja, ele desapareceu, velho Eu dei um tiro nele E virei de corte E quando eu olhei pra trás Ele sumiu Ai, cara Eu acho que ele teleporta Não faz sentido ele ter saído do circo assim E do nada Ele tá aparecendo ali do outro lado Obviamente ele vai conseguir teleportar de novo E aparecer atrás da gente Cara, cadê você, velho? Eu tô tentando Eu tô dentro do banheiro Ah, é sé... Ah, será que você tava no banheiro, Coruja? É sério Tá, eu tô te vendo aqui, ó Tá bem? Cadê ele? Cadê ele? Então, como eu falei, ele sumiu Ele desapareceu Ai, cara Cara, eu não sei se ele morreu Ou se ele morreu Vamos sair daqui logo Ou se ele saiu correndo, velho Eu dei uns tiros nele aqui na rua Quando eu olhei pra trás A gente teria que ter matado ele Quando ele tava na água Eu falei pra você A fantasia dele deve ter molhado Não, isso que eu falei pra você Eu tentei vir pra cá Pra tirar dele daqui, ó Só que ele me seguiu por aqui, ó Ele veio por aqui E eu fiquei metendo bala dele aqui Só que a minha arma acabou A munição Aí eu fiquei te gritando Você não apareceu Tava no banheiro cagando Tava cheio de medo Se borrando todo Ai, que droga Ai, me desculpa Eu vacilei um pouco É que eu tô meio cansado E sem contar que eu tô meio doente Machucado Tá, Coruja Eu acho que já deu por hoje, mano A gente não conseguiu de novo Acabar com essa criatura Ela não morre, velho Toda vez que a gente encontra ela A gente tem que dar um jeito de fugir Porque ela nunca morre Cara, a gente tem que trazer Na verdade outra criatura Pra matar ela Porque a gente não tá dando conta Ou a gente traz um lança-míssel Uma bazuca Uma granada Um monte de razade Sei lá, qualquer outra coisa Mas bom Vamos embora Antes que ela volte Sei lá, alguma coisa do tipo Eu acho que a gente tem que dar um jeito de fugir Eu acho que a gente tem que dar um jeito de fugir A gente tem que dar um jeito de fugir A gente tem que dar um jeito de fugir O que é isso?